Isso aí galerinha do YouTube, do canal aí Lucas por Pesca e Caravina de Pressão, tá aqui o compressor de mola que a gente fez. Meu cunhado aqui ó, soldadora que fez aqui, vai falar o material que foi usado aí. Diz aí Mike, o que você usou pra fazer esse compressor de mola aí? Como é que é que faz? O que tem que usar do material aí? Uma cantoneira, aqui no caso nós usemos uma de 50 cm por seto de largura. Aqui, uma chapa, uma barra chata de 5 cm, deu com mais 2 cm do cano, deu 10 cm de altura. Aqui na frente uma barra chata de 5 cm por 10 cm de altura, com o encaixe do cano da caravina aqui. Um rolamento que eu coloquei na ponte aqui pra fazer o apoio da culatra. Uma barra de rosca de meia, um cano de 3 cm de circunferência, com 9 cm de comprimento, com 2 porcas do parafuso dentro encaixado. Na hora que ele vai girar, aí vai comprimir a mola. Agora mostra o material que você usou lá pra você fazer lá Mike, o que foi que você usou aí pra começar por isso que tá no chão aqui. Uma lixadeira, uma barra de meia, uma marca de solda do tempo da Arca de Noé, máscara de solda no caso, eletrodo e a coragem. Tá aí galera, valeu, espero que tenham gostado, esse foi o nosso compressor de mola aí da carabina. Vamos aqui desmontar aqui as B19, tá aqui já, tá desmontada já. Vamos pegar e vamos abrir pra fazer uma limpeza na câmera aí. Espero que vocês tenham gostado e continuem se inscrevendo aí no canal Loucos por Pés, carabina de pressão. Tchau.